Aleluia! Glória a Deus! Gente, que ambiente de fome é esse que tem aqui? Quem aí é apaixonada por Jesus? Está desesperada pela presença dEle? Amém! Quem quer mais de Deus? Eu quero, você que está de pé, eu quero te abençoar para Deus te dar a perna hoje, para você aguentar em nome de Jesus. Amém! Amém! Eu declaro que sobre você, unção dobrada do Espírito. E se você que está sentadinha e quiser revezar com a sua amiga, dá uma revezada aí, em nome de Jesus. Amém! Estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. A última vez que eu estive em Curitiba, eu também estive aqui, nessa igreja maravilhosa. Eu quero deixar o meu carinho à pastora Débora, ao pastor dessa igreja, toda a equipe, uma igreja muito carinhosa, que recebe com muito carinho, que me entende. Da última vez que eu vim aqui, eu fiquei muito triste, porque eu não consegui dar atenção, abraçar algumas mulheres, eu tive que sair correndo. E no carro eu falei para ela, eu disse assim, ai, pastora, eu estou com o meu coração pesado, que vontade de voltar lá. E ela foi tão querida comigo, ela disse assim, olha, pastora, de verdade, eu não queria estar no teu lugar. Que difícil essa decisão e tudo. Só que quando a gente conversou para essa agenda, ela foi tão linda, que ela disse assim para mim, você quer ter um tempo de dedicação, de dedicar os livros, dedicatória? Eu falei, quero. Então, pela graça de Deus, eu não vou sair correndo hoje daqui. Eu vim para ficar por inteiro. Em nome de Jesus. Sei que não dá para abraçar todo mundo, atender todo mundo, mas o pouco que a gente pode, a gente está aqui. Amém? Gente, eu trouxe o livro Mulheres Improváveis. Quem já leu o livro? Se você ainda não leu esse livro, maravilhoso. Eu quero te convidar. Eu trouxe alguns exemplares desse livro ali. Está ali com o pessoal, a equipe da igreja. E esse livro foi uma verdadeira surpresa de Deus. Ele não ia ser o meu primeiro livro escrito. Na verdade, eu já tenho um livro escrito. E quando eu comecei a terminar o livro, que ele vai sair agora, eu acredito que até junho, maio, sai o meu segundo livro. Mas ele já estava escrito. Uma madrugada, Deus falou comigo, filha, não vai ser esse o seu primeiro livro. E eu falei, Senhor, então que livro? Deus falou comigo, filha, é o primeiro livro que você vai escrever. É a marca de tudo aquilo que eu estou fazendo, não só em você, mas em muitas mulheres. E fala da estação que eu estou levantando hoje no meio da igreja. Ele está levantando os improváveis. Os olhos do Senhor estão sobre pessoas improváveis. Talvez os olhos das pessoas não estão sobre você. Você é uma anônima, escondida, mas os céus te conhecem. E Deus disse assim para mim, filha, é sobre isso que você vai escrever. E esse livro já é best-seller, mais de 100 mil cópias vendidas. A editora me pergunta o tempo todo, o que está acontecendo? Eu falei, é um exército de mulheres improváveis. Que Deus tem levantado para essa hora. Então esse livro está ali, eu também trouxe alguns planners para a organização. Mas enfim, eu não quero perder o meu tempo falando disso. Eu vim aqui chacoalhar você, mulher do Paraná. Eu vim te entregar chaves nas tuas mãos, mulheres. Eu estava ali em luta, na palavra que eu vou entregar nessa noite, em guerra. E parte de mim queria entregar uma palavra e outra parte outra. E Deus falou assim para mim, elas já são filhas maduras e elas podem ouvir essa palavra, eu quero que você entregue. Você lembra quando o Paulo chegou para a igreja e disse assim, acho que foi a igreja de Coríntia, falou assim, olha, eu queria dar alimento sólido para você, mas você ainda precisa tomar leite, precisa voltar alguns ensinamentos. Mas eu cheguei aqui, olhando essa multidão, e de mulheres tão desesperadas pela presença de Deus. se preparem que o banquete hoje vai ser de comida grossa, de comida boa, de comida que sustenta. Eu quero começar falando que Jesus, ele é extremamente simples. E eu amo a simplicidade de Jesus. Nós mulheres, nós gostamos muito de complicar as coisas. E Jesus é aquele que chega na nossa vida simplificando tudo. Jesus é aquele que quanto mais simples, muitas vezes quanto mais dependente, mais ele tem espaço para usar, mais ele tem espaço para fazer aquilo que ele precisa fazer. E é por isso que, nos momentos de maior fraqueza da sua vida, é os momentos onde Deus se mostra mais forte, e onde a graça dele vem sobre você com tanta força. E você vai perceber que foram nos teus piores momentos, onde Deus fez nascer a vontade dele, chamados, ministérios, quantas coisas, quantas guerras e lutas, e quantas batalhas, quantas, meu Deus, tempestades, você depois que passou, você agradeceu e disse assim, Deus, obrigada, porque elas fizeram todo o sentido, toda a diferença na minha vida. Elas mudaram. Só que a palavra que eu quero trazer hoje, há uns meses atrás, Deus começou a falar comigo, filha, se prepare, porque eu vou vir sacudindo o Brasil. E eu falei, Deus, mas como o Senhor vai fazer isso? Nós, como brasileiros, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde a gente olha, e muitas vezes não vê esperança. Quem sabe do que eu estou falando? A gente tem medo, onde a nossa nação está indo para uma frieza espiritual, uma degradação moral, nós temos que colocar escudo nas nossas crianças, defender os nossos filhos, não sei se você às vezes olha as redes sociais, dá vontade de, não dá vontade de desinstalar a conta do Instagram, do Facebook, quem já pensou isso esse ano? Olha, eu vou desinstalar, porque eu vou desistir, porque a gente vê aquelas coisas, a gente vai ficando mais triste, vai ficando mais mal. E enquanto as notícias são as piores possíveis, enquanto as pessoas falam coisas terríveis, os céus olham para o Brasil e dizem assim, Brasil, essa é a hora. Essa é a hora que eu estou olhando para você, Brasil, onde eu vou romper um grande avivamento, todo o avivamento que rompeu na história, escute o que eu vou falar para você, todo o despertamento espiritual, todo o avivamento, ele veio com uma das principais funções de um avivamento, é muitas vezes avivar a igreja, mudar o curso de que ela está vivendo. E eu acredito que nós, a igreja do Brasil, precisa de um avivamento, precisa de uma mudança nas estruturas da igreja. E eu comecei a perceber que Deus estava fazendo coisas lindas no nosso meio e uma janela de influência, uma janela da presença de Deus está começando a ser aberta. Esse avivamento lá nos Estados Unidos nos mostra que o Senhor não desistiu da gente, Ele está com os olhos em nós. só que todas as vezes que Deus te entrega um chamado, que Deus te entrega um propósito, Ele, sobrenaturamente, e automaticamente, Ele vai te conectar com pessoas que vão te ajudar a carregar esse chamado, e vão te ajudar a você ser lapidada para esse chamado. Uma das principais armadilhas do inimigo nesse nosso tempo, são pelo menos duas, talvez você vai se identificar. Uma das armadilhas que Ele tem colocado, o que é uma armadilha? É algo que você cai sem ver, quando você viu, você caiu. A primeira armadilha que o inimigo tem jogado no nosso meio, é um espírito de confusão. e Ele ataca a comunicação. E o espírito de confusão, muitas vezes a pessoa não quis dizer aquilo, mas Ele vai confundindo as palavras, Ele vai trazendo, sabe o quê? Falta de transparência, Ele vai trazendo uma falha na comunicação. O meu marido foi do exército há 20 anos, por 20 anos, Ele foi militar do exército. E Ele disse para mim que nas batalhas reais, nas guerras, o alvo do inimigo, o primeiro alvo do inimigo, é destruir uma das armas mais importantes do exército, que é comunicações. Nós temos engenharia, que constrói pontes, nós temos comunicações, que faz a comunicação entre todas as outras armas, infantaria, cavalaria e artilharia. Muito parecido com os cinco ministérios. E Ele disse que o inimigo vai primeiro tentar destruir a comunicação. É por isso que no casamento, a primeira coisa que o inimigo vai atacar é a comunicação entre vocês dois. Porque eu sempre digo que não tem problema ter problema, todos nós vamos ter problemas. Eu e você vamos ter áreas difíceis da nossa vida. Por exemplo, o meu muro baixo, que são as áreas mais difíceis da minha vida, talvez, para você é tranquilo, você é forte nisso. Mas talvez a minha área forte é a sua área fraca. Todos nós temos questões a serem resolvidas. Não existe uma mulher aqui, perfeita. Mas existem mulheres que amam um Deus que é perfeito. E diante disso, muitas vezes, o problema não é ter problema, o problema é não saber resolver os problemas. E uma das nossas maiores crises, e a gente não sabe lidar com as nossas fraquezas, com os problemas das pessoas, então a primeira atitude que o inimigo tem, qual é? confusão. Confundindo. E tudo que é... Onde tem confusão, não há crescimento, não há saúde, há divisão. Lembram quando eles estavam construindo a torre de Babel, a torre estava crescendo, 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 o que acontece? Deus confunde a língua daquele povo para que eles se espalhem. Todo espírito de confusão, ele não permite que projetos sejam concluídos. e é por isso quando a gente vai organizar uma conferência, quando a gente vai organizar um retiro, quando a gente vai organizar uma festa para o nosso filho na nossa casa, quando a gente vai organizar uma celebração na nossa família, você pode ver que vai se levantar um espírito de confusão para que isso não se realize. Quando você vai começar um trabalho, quando você vai começar um chamado, você vai ser atacada pelo espírito de confusão, que é uma das artimanhas, armadilhas do inimigo. E a segunda, o segundo ponto onde ele ataca é consequência do primeiro. Vem o desejo do isolamento e da desistência. Então você fala assim, então agora eu vou desistir, não vou me envolver em mais nada, não adianta nada mesmo, eu vou ficar em casa. E eu não vou mais querer saber de me envolver com nada. Só que aí você está sepultando, enterrando o seu chamado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jeremias disse assim, eu vou ficar calado, eu não vou falar mais nada, mas teve uma hora que ele falou, olha, quando eu digo que eu vou ficar calado, é como um fogo preso dentro de mim. E aquele fogo diz, você precisa funcionar, você precisa abrir a sua boca, porque eu coloquei dentro de você, Jeremias, as minhas palavras. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Desmascarando esse espírito aqui. Se você está desanimado por confusões, se você está cercado por críticos e confusões, eu vou te dar um conselho nessa noite, resolva isso hoje. Não deixe para amanhã, perdoe quem precisa ser perdoado, mas eu quero dizer para você, não pare, continue onde Deus tem chamado você. Vão criticar. E sabe por que que o inimigo, ele vem querendo destruir os relacionamentos? Porque é através de relacionamentos que nós vamos ser construídos. Aí você me pergunta, por que que uma quebra de um relacionamento, por que que um divórcio, por que que uma separação, um rompimento trágico, tem tanto poder de destruição? Você já parou para pensar? Eu estava outro dia falando com uma mulher que se divorciou, ela disse assim, a sensação que eu tenho é que uma bomba explodiu a minha vida. E eu estou tentando juntar os cacos. E quando eu ouvi ela falando isso, eu lembrei de que anos atrás, quando eu e meu marido, a gente nos separamos por quatro meses, graças a Deus, a gente depois de quatro meses voltou, Deus restaurou a nossa casa. Eu lembro que era esse sentimento que eu tinha, eu tinha, algo tinha morrido, mas eu não tinha participado do sepultamento daquilo, algo tinha acabado. E aí, por que que os relacionamentos rompidos, quebrados, causam tanto mal? Porque tudo aquilo que é valioso, é altamente perigoso, já dizia o pastor Juscelio. Tudo aquilo que é importante para nós tem o poder, é por isso que a mulher sábia, né, ela tem o poder de construir, mas a mulher tola tem o poder do quê? De destruir. Se você parar para pensar, o mesmo martelo que é usado para construção, ele pode ser usado para destruição. É a maneira que você usa, é a maneira que você coloca. E existem pessoas que são chaves na nossa vida. Existem pessoas que são pontuais na nossa vida. Existem, não adianta, Deus se movimenta na igreja e Deus movimenta os propósitos dele através dos relacionamentos. Não adianta a gente querer fugir e dizer assim, não, agora eu estou numa vibe de ficar mais sozinha, não vai rolar. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que você andar com Deus, você vai aprender que Ele vai te conectar a pessoas muito preciosas dentro do chamado. Agora deixa eu falar uma coisa, uma experiência ruim não define todas as outras experiências que você vai ter. Eu vou repetir, uma experiência ruim não define todas as outras experiências que você vai ter. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente trava na primeira experiência difícil. Quando a gente devia usar aquela como lição e partir para a próxima com um coração totalmente diferente. Deus está falando aqui nessa noite, sabe o que eu vejo aqui? que cura. Antes de Deus derramar unção e graça, Ele precisa consertar o odre, Ele precisa curar a gente por dentro. Eu queria que você abrisse Isaías 49,2. Há um peso da presença de Deus nessa noite. Eu vejo Deus hoje se assentando com as filhas e ministrando ao nosso coração cura. Isaías 49,2 diz assim, Ele tornou as minhas palavras de juízo afiadas como uma espada. Ele escondeu-me na sombra de sua mão e eu sou como flecha afiada na sua aljava. Eu vou repetir, Ele tornou as minhas palavras de juízo afiadas como uma espada. Ele escondeu-me na sombra da sua mão e eu sou como flecha afiada na sua aljava. Eu quero falar de pelo menos três estações que nós vamos passar com Deus. Três estações que nós não vamos poder fugir. Que não tem como fugir. Se você quiser que está cansada, pode vir sentar aqui na frente e vem. Posso, pastor? Eu vou liberar aqui nesse cantinho. Se quiser sentar aqui na frente, vem, pode vir. Vem, gente. Isso. Tem esse lado lá também, gente. Tem bastante espaço lá. só deixa aqui no meio livre. Que depois a gente vai fazer um tempo aqui com Deus. Mas se você quiser sentar ali no chão, ó, tem espaço. Aqui também tem bastante espaço. Em nome de Jesus. Pelo menos três estações nós vamos passar com Deus. A primeira estação, escute o que eu vou falar pra você. Ele vai tornar. Quando a gente ouve a palavra tornar, significa que a gente ainda não é. Mas ele vai nos moldar. Ele vai nos tornar. E muitas vezes nós fugimos da mão de Deus moldando a gente. Às vezes você é aquela mulher de pavio curto. Será que tem mulher aqui de pavio curto? Acho que não. É só lá em Criciúma. Mulheres que... Você é aquele tipo de mulher que não leva desaforo pra casa. Você é aquele tipo de mulher que tomou levou. Mas aí escute o Espírito Santo te acha Jesus te acha. Ele fala essa aqui eu vou fazer questão de moldar ela. E aí ele pega você e você é uma mulher apaixonada por Jesus você começa a buscar ele e dizer pai eu quero mais da tua presença senhor eu quero andar contigo me transforma você sai desse momento de oração já está a sua família esperando às vezes você ouve alguma coisa do seu marido você já quer dar uma resposta e o Espírito Santo fala assim com você eu preciso tornar você parecida comigo eu preciso colocar você dentro de um processo onde você seja mais mansa e humilde de coração e a gente eu não sei você mas quantas vezes eu fui buscar a Deus dentro do meu quarto da minha casa buscando e adorando ao senhor e quantas vezes eu fui desafiada porque gente não existe lugar de a gente ser mais afiado por Deus do que dentro do casamento quem concorda aí comigo não existe lugar de ser mais afiada por Deus do que dentro do nosso casamento o lugar para nos afiar já dizia Martinho Lutero ele falou assim olha anos de monastério não fizeram por mim o que um ano de casamento fez transformou a minha vida a primeira estação que você vai passar é tornar é quando ele olha para você e diz assim filha você está cansada você está sobrecarregada vem para mim vem na minha presença porque eu vou dar descanso para você eu vou trocar o seu jugo eu vou trocar o seu fardo e eu vou trazer um fardo que é leve ele começa a nos tornar e não só no nosso temperamento não só no nosso caráter mas dentro do nosso chamado eu lembro que quando meu marido deu um microfone para mim a primeira vez vocês já sabem o que aconteceu Deus abençoe esse povo se você não sabe você ouve as ministrações você vai entender mas eu era muito tímida muito envergonhada gente eu estar falando aqui para uma multidão eu já estava desmaiada na certeza eu era aquele tipo de pessoa que não dava muita opinião dentro de um grupo eu tinha muito medo de ser julgada eu tinha muito medo das reações das pessoas então eu era muito calada só que quando Deus me pegou ele disse assim olha aqui no meu projeto a Viviane ela não é uma mulher tímida isso aqui foi a tua construção da tua vida que te tornou assim mas agora eu vou te tornar alguém que está no meu projeto no meu desenho é incrível que Deus ele tem um projeto um propósito para cada uma de nós está lá em Salmo 139 é por isso que a gente vive tantas angústias gente tantas depressões tantas ansiedades porque a gente não está vivendo aquilo que nós fomos desenhadas para viver é impressionante eu não sei se você já teve essa sensação de fazer algo e você soube naquele momento eu nasci para isso quem já teve essa experiência levanta a mão bem alto é uma das sensações mais maravilhosas do mundo quando eu entro no presídio na ala feminina quando eu vou ministrar para as mulheres que estão lá encarceradas que eu abro aquela cela que eu entro dentro da cela eu tenho essa sensação eu nasci para essa hora eu nasci para estar aqui porque eu estou cumprindo um propósito que eu fui desenhada mas a gente foge do tornar porque eu quero te lembrar que tornar dói dói porque você vai chegar cheia de justiça própria e Deus vai dizer assim eu não quero que você revide aquela ofensa eu preciso que você dê a outra face olha o silêncio mas a gente está cheia de gente falando aí de frase de efeito falando para a gente revidar mas o projeto de Deus para nós é que eu quero te tornar alguém parecido comigo e eu te pergunto Jesus quando se entregou na cruz ele falou alguma coisa ele foi como ovelha muda uma das coisas que o silêncio na hora certa faz ele te capacita de uma sabedoria e de uma autoridade que você jamais vai ter em qualquer outra área na sua vida já viu que quando a gente ouve pessoas que falam demais a gente quase não escuta elas mas quando aquela pessoa fala pouco quando ela fala todo mundo quer ouvir o que ela tem para dizer o silêncio calibra você então a primeira estação é o tornar a gente não é nós precisamos nos tornar e isso ser humano nenhum pode fazer ninguém pode fazer por você só Deus mas então só Deus então por que ele já não fez porque precisa de duas coisas importantes você querer e você obedecer porque eu vou dizer você querer é uma coisa e você obedecer é outra coisa bem diferente não confunda não confunda as coisas que você quer em Deus aquilo que você obedece porque a autoridade só acontece as coisas de Deus só acontecem para você quando você obedece a gente tem muitos desejos ai Deus eu queria eu falei outro dia assim eu queria um retiro pessoal contigo Senhor eu sempre quando eu vou para retiro eu ministro e é difícil no retiro ter um tempo sozinho porque quando a gente está em retiro a gente quer conversar com as amigas quer andar com quem anda com Deus não é assim? eu quero andar com quem anda com Deus e é maravilhoso sentar numa mesa com uma mulher que anda com Deus porque ela sempre tem um óleo fresco ela sempre tem conversas novinhas revelações novas tem amigas minhas que eu sento na mesa com elas que eu fico com meu bloco de notas aberto elas vão falando e cada palavra delas abre enormes vãos assim enormes onde palavras nascem ministrações nascem direções nascem porque é bom andar com quem anda com Deus é maravilhoso mas a gente percebe a gente tem essas nos retiros a gente fica muito envolvido eu falei Deus eu queria um retiro pessoal contigo quem sabe um dia inteiro contigo sozinha escute aquilo que você pede pra ele ele faz meu marido teve que vir ontem pra Curitiba gente quase que eu falei nossa super certo porque eu tenho que estar aí na sexta-feira ele veio pra cá na quarta na verdade então eu vou na quarta com vocês a gente fica aí quinta passeio em Curitiba vai num monte de lugar legal e sexta-feira eu ministro e no sábado a gente vem embora uma viagem em família meu marido não vai dar pra fazer isso eu tenho compromisso na sexta eu tenho compromisso na quinta eu não posso eu vou ter que ir com as meninas pegar um documento aqui em Curitiba que eu não ia precisar vir tu fica aí com os teus compromissos e eu vou com elas gente eu quase morri do coração quem é mãe sabe ele foi sozinho com as minhas filhas eu fui dando todas as instruções na porta do apartamento eu falei mas tu vai fazer isso tu vai fazer aquilo e ele calma vou fazer tudo isso e eu fui acompanhando num aplicativo que eu tenho onde que eles andavam só que quando a porta fechou e eu me vi sozinha no apartamento gente isso nunca aconteceu desde que elas nasceram eu nunca fiquei em casa sozinha sem o Telmo e sem as meninas quando eu fechei a porta ele falou aqui era o retiro que tu queria eu vi o Espírito Santo assim uhul é nós hoje gente eu não sabia o que eu fazia primeiro eu falei meu Deus o que eu faço primeiro eu me jogo na sala o que que eu faço e foi um tempo maravilhoso foi um dia foi um dia um dia inteiro 24 horas mas 24 horas que ele falou assim deixa eu te tornar deixa eu mexer em áreas que é só eu e você as vezes Deus faz isso Deus tira a gente do bando pra mexer com a gente as vezes você está aí se perguntando eu ando tão sozinha Deus falou foi eu que fiz isso não fica triste com ninguém eu quero tornar você eu quero mexer com você eu quero curar você eu quero te tornar alguém parecida comigo e como eu falei antes ele falou assim olha no meu projeto você não é alguém que é envergonhada você é alguém muito corajosa e Deus começou a promover desafios e situações que começaram a trazer a verdadeira Viviane pra fora é dessa forma que Deus nos torna quando nós temos coragem de acreditar naquilo que nós somos nele eu posso te dar um conselho nessa noite não fuja dos desafios de Deus talvez tem muitas mulheres que você tem dito não você tem dito não pra alguns desafios e diz assim isso não é pra mim eu não vou dar conta eu não vou conseguir você tem medo e a zona de conforto te faz um convite fica comigo aqui tá tudo bem e a coisa que o Espírito Santo mais faz na nossa vida é nos arrancar da nossa zona de conforto deixa ele te tornar alguém mais parecida com ele deixa ele usar as ofensas pra moldar o seu coração então a primeira estação é tornar a segunda quando você pensa assim agora eu estou pronta ah meu Deus eu estou me tornando alguém diferente quando você já não se reconhece mais você diz assim nossa eu não tive aquela reação já aconteceu aí alguém falou alguma coisa já não teve aquela reação rápida você conseguiu responder de forma educada você veio um desafio você conseguiu corresponder você foi corajosa aí você pensa agora eu estou pronta agora eu vou voar aí ele fala assim fecha as asinhas fecha as asinhas aí você fecha porque a segunda estação a bíblia fala aqui ele escondeu-me na sombra da sua mão a segunda estação é quando ele nos esconde aqui eu tenho um capítulo só sobre isso quando Deus nos esconde o que fazer quando por mais que você tente ele te escondeu ninguém vê ele nos esconde e aí você me pergunta vive por que que ele nos esconde por que que eu tenho essa sensação de que todas as vezes que eu quero expor alguma coisa Deus pede pra mim retenha não mostra já aconteceu contigo pelo menos algumas coisas podem explicar isso o primeiro é que você está construindo algo novo não é hora de mostrar eu sempre digo que um bebê ele vai dar à luz com nove meses antes dos nove meses ele vai ter que ficar na incubadora vai ter sofrimento não é assim? tem que nascer na hora certa e eu pergunto pra você você pode tirar o bebê de vez em quando do ventre e mostrar pra sua amiga como é que ele é? não pode tem coisas que estão sendo geradas que você não pode mostrar e te digo mais na hora do nascimento você só pode colocar pessoas do seu lado que podem te ajudar a fazer nascer na sala de parto não tem curioso não tem gente que te ama não tem amigo de longa data tem médico enfermeira doula gente que é capacitada pra te ajudar nessa hora não caminhe no propósito de Deus apegada emocionalmente a pessoas porque uma coisa que Deus ama é romper com barreiras emocionais na nossa vida dependências emocionais às vezes aquilo que você chama de minha intercessora do céu tá vendo que é dependência emocional que você não tá andando com Deus como deveria e você fica na dependência de pessoas irmã ora por mim irmã resolve isso e a sua vida não muda tá sempre a mesma coisa porque o que muda é você deixar Deus te tornar e Ele na próxima estação te esconder a segunda coisa que porque que Deus nos esconde eu vivi na pele é pra nos amadurecer quando Ele nos torna quando Ele mexe com a gente nós precisamos assentar o que Ele fez e amadurecer você vai ver é igual na adolescência quem aí é mãe de adolescente? que Deus te abençoe que Deus te dê bastante sabedoria e graça nessa fase porque uma das coisas que nós vamos ver na adolescência é que eles acham que eles sabem tudo eles querem nos ensinar ah não e não contentes com o desejo de nos ensinar tem adolescente aí né gente eu amo vocês tá não contentes com o desejo de de saber mais eles querem nos ensinar vai falar com eles sobre tecnologia pra você ver a Vitória morre de rir de mim mãe como tu tá atrasada às vezes ela fala pra mim mãe não é ali mãe é aqui e quando a gente e o adolescente fala dessa hora que o corpo fica pronto não é assim que os hormônios estão em alta e que a primeira sensação é que eu já sou grande e tem ainda aqueles que são precoces porque a Isabela minha filha de 8 anos chegou pra mim quando fez 8 anos e disse assim mãe daqui pra frente eu sou uma pré-adolescente você pode pegar essa boneca e doar pra não sei quem eu falei tá repreendido em nome de Jesus você vai brincar bastante boneca ainda e incentivei bastante ela falei vamos incentivar nas bonecas e mas porque tem aquela sensação eu tô pronta eu sei tudo a grande verdade é que você ainda é imaturo pode ter o corpo pode ter tornado mas ainda é imaturo precisa amadurecer e quais são as ferramentas de Deus pro amadurecimento anonimato esconderijo quando Deus fala assim fica comigo na minha presença fica quietinho quando eu comecei a reunião de mulheres lá em Criciúma nós somos pastores pra quem não sabe da Abapai Church lá em Criciúma Santa Catarina quando nasceu a reunião de mulheres nasceu muito pequena uma reunião simples nas casas e eu não imaginei o que Deus ia fazer mas quando a reunião nasceu eu já tinha passado pelo processo de me tornar e quando a reunião nasceu ele assim agora eu vou te esconder eu falei agora que a reunião nasceu agora eu vou te esconder por um longo tempo gente por um longo tempo Deus me manteve escondida e não adianta eu sempre digo isso quando Deus esconde ninguém te acha agora quando Deus te acha ninguém te esconde ninguém pode esconder a Bíblia diz em Mateus se eu não me engano é 5 Mateus 5 ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte ninguém pode esconder uma mulher reconstruindo em Deus ninguém pode a Bíblia mesmo diz que a porta que Deus abre ninguém é capaz de fechar você não pode dizer assim ó fulano não está me dando oportunidade sabe por que eu não cresci porque esse clano não deixou é impossível isso acontecer porque quando Deus faz até o teu inimigo até aqueles que não te suportam até aquelas pessoas que tinham barreiras contigo elas vão te chamar e dizer o que Deus fez na tua vida não vai dar não tem então por isso que você não pode depender dos conchavos que vem dos homens você precisa ter alianças em Deus nós vivemos num tempo agora onde tudo é contrato uma mulher foi cantá-la na igreja um dia convidei ela porque eu gosto muito dela e me assustei levei um choque quando a assessora dela me deu um contrato com várias cláusulas cláusula tal 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 e eu tinha que assinar e ainda depositar um valor de antecipado pra eu falei misericórdia eu tinha um contato dela pessoal eu falei fulana a gente já tinha um relacionamento eu falei deixa eu te falar uma coisa o reino de Deus que eu conheço ele trabalha por alianças não por contrato e eu falei pra ela assim se você olha isso eu falei pra ela assim eu quero muito que você venha porque eu quero receber da fonte que está em você mas essa fonte não pode vir de um contrato ela tem que vir de uma aliança ela me pediu mil perdões ela falou perdoa isso aqui na verdade às vezes é uma defesa que a gente tem de várias outras situações eu falei mas posso te dar um conselho não caminha por contrato caminha em aliança porque ainda que os homens não te honram tem um que nunca deixa de nos honrar nunca deixa de cuidar da gente ele é Deus se ele te chamou ele vai suprir tudo então se ele está te escondendo se você está passando por tempo de ser escondida por Deus pensa comigo eu estou amadurecendo eu preciso o meu marido fez uma cirurgia do nervo ciático ele teve o que ele teve mesmo? hérnia de disco ele teve duas hérnias aqui e ele gente chegou ao ponto de ele não andar mais você já sabe que um homem gripado já é um problema um homem com hérnia eu fui muito moldada por Deus tinha vezes que ele andava assim em casa e eu dizia circulando circulando ai aquilo me irritava eu disse mas está doendo tanto assim porque eu acho que uma mulher com hérnia a gente ela limpa uma casa cuida de filho faz tudo cozinha ele com a hérnia ele não fazia nada aí eu falei eu fui com ele no médico falei doutor eu não sei o que você vai fazer mas em nome de Jesus resolva essa situação está difícil demais e aí ele fez a cirurgia gente eu achei que esse rapaz ia morrer foi muito engraçado porque ele foi para a cirurgia ai eu vou contar vou vocês não são fofoqueira né não podem ele indo assim da enfermeira deixou eu ir até a porta assim no centro cirúrgico e eu ali com ele falei amor vai dar tudo certo vai ficar tudo bem ele agarrado na minha mão vai dar tudo certo Deus vai contigo vai eu te espero no quarto ele assim promete para mim que tu não vai casar de novo se acontecer alguma coisa que tu não casa de novo promete para mim eu falei amor vai com paz promete promete lindo aí quando quando eu cheguei no quarto as enfermeiras com o a maca né ele ali né todo anestesiado ainda mas já acordado elas olharam assim para dentro do quarto é não vai ter divórcio eu falei por quê porque ele disse que se tu não estivesse esperando ele dentro do quarto ia ter divórcio e ele disse que não lembra disso mas é que ele estava anestesiado gente ele falou tanta coisa aquele dia que eu enfim que aí eu não posso contar mas quando ele fez a cirurgia o médico me falou uma coisa o médico disse assim olha a cirurgia foi uma hora e meia tirei ele me deu aquele potinho com a hérnia toda lá eu falei pra quê isso meu Deus deu o potinho e tudo só que ele disse assim pra mim o problema não é a cirurgia a cirurgia foi curta tranquila agora a recuperação dessa cirurgia é uma das piores ai eu falei não me disse isso ai ele não pode isso ele não pode aquilo ele não pode aquilo outro e ai naquele momento que o médico me dizia todas as informações do meu marido Deus falou assim comigo é exatamente quando eu mexo com você quando eu promovo curas em você que eu preciso arrancar coisas você não pode se movimentar no outro dia e correr pra aquilo que você tem que fazer você precisa esperar me deixar eu te esconder você ficar mais reclusa pra que aquilo possa ser curado alinhado ai o meu marido lá jogado na cama não é aquela coisa situação eu fui orar Deus falou assim pra mim disse pra ele que eu estou alinhando as estruturas dele lá fui eu amor Deus está alinhando as tuas estruturas ai nisso ele recebe uma mensagem de um pastor ele disse olha só o que o pastor acabou de mandar pra mim Deus está alinhando as tuas estruturas deixa Deus alinhar as tuas estruturas fica quietinha se ele pediu pra você não é tempo de você falar não fala fica calada fica quieta deixa isso construir uma autoridade sobre a sua vida e eu já estou indo pra terceira a terceira é como flecha afiada na sua aljava é quando você está pronto e é lindo isso que se você for ver uma foto de um atirador de flechas de um flecheiro você vai ver que ele tem uma aljava nas costas e que as flechas afiadas ficam nas costas dele e no momento certo ele vai pegar aquela flecha e vai colocar no ar que vai soltar sabe quando nós nos tornamos quando ele quando amadurecemos através de sermos escondidas em Deus vai chegar uma hora que ele vai nos enviar eu posso falar uma coisa aqui em Curitiba pra você ou mulheres das redondezas do estado do Paraná essas mulheres vocês chegou a hora de Deus tirar vocês da aljava sabe que eu vejo no estado do Paraná um grande arco e Deus colocando muitas mulheres desse estado na sua aljava e enviando elas ao seu destino e ao seu chamado mas primeiro você vai precisar entender que ele vai precisar tornar que ele vai precisar esconder uma das coisas que nós precisamos é andar com gente que anda com Deus uma amiga minha essa semana falou assim pra mim eu não aceito o que que tu não aceita eu não falar inglês ela disse você já viu aquele vídeo que a menininha olha senhor quero falar inglês já viu aquele vídeo ela chega pra amiga aí ela falou ela viu uma pessoa falando inglês eu falei ela falou não acredito ele fala inglês como que eu não falo ela se indignou e ela falou assim pra mim eu não acredito que eu não falo inglês eu estou inconformada que todos esses anos eu não estudei inglês eu não sei falar outra língua nem o espanhol e eu fiz uma pergunta pra ela eu perguntei pra ela assim agora me faz uma pergunta do teu círculo de amizades as pessoas que andam com você quantas falam inglês ela falou nenhuma eu falei você é um produto do meio que você vive as vezes a gente reclama de coisas escute eu construí essa palavra pra chegar aqui nós precisamos ser intencionais com quem está com quem está ao nosso lado não interesseiros intencionais sabe a gente precisa andar com gente que a gente ajuda mas esse é o problema de pastor pastoras e líderes tem pastoras aqui líderes aqui levanta a mão líderes de mulheres isso levanta sabe qual é o nosso problema a gente está sempre ajudando mas a gente tem dificuldade de andar com gente que nos desafia que nos melhora toda pessoa que nos desafia nos melhora mas sabe qual é a nossa vontade de estar com o nosso grupinho com a nossa amizade sabe o que eu estou vendo hoje Deus quebrando Deus derrubando panelas e Deus te conectando a pessoas adiantadas no processo você é intencional com o que Deus está fazendo na sua vida honre escute honre o investimento de Deus em você honre e as vezes a gente acaba perdendo oportunidades importantíssimas gente eu tenho pedido para Deus Deus eu quero andar com gente que anda contigo gente é maravilhoso você sentar numa mesa de gente que anda com Deus mas você fica se a minha vida é cheia de confusão olha ao seu redor com quem que você tem andado não olha para o lado agora as vezes se você anda com uma amiga muito reclamona muito crítica tudo ela vê coisa ruim automaticamente você vai começar a ver coisas ruins achar tudo todo mundo crítico ó um exemplo tem pessoas que você nem gosta que você nem conhece a pessoa sabe o que aconteceu eita sabe o que aconteceu você não gosta que você ouviu falar pode dar um conselho não usa óculos de ninguém para olhar para os outros não usa lente de ninguém para olhar para os outros tenha a sua experiência com a pessoa nós precisamos de pessoas para nos ajudar a construir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida terça-feira agora e quarta-feira vou fazer duas lives eu quero convidar você aberta no youtube canal Viviane Martinello tem que se inscrever para esse evento mas eu vou falar sobre conexões poderosas a primeira live eu vou falar sobre desconexões como enfrentar desconexões você está sofrendo com desconexão você tem que ouvir essa live eu falei como vencer emocionalmente como enfrentar quando Deus desconecta a gente quando Deus fala assim não eu estou desconectando eu estou tirando mas na segunda live eu vou falar sobre conexões de Deus eu quero te falar uma coisa para você viver alguns dos propósitos de Deus para a sua vida você vai precisar permitir que além de Ele te torne te esconda te coloque na aljava dele afiada e preparada você vai descobrir outras outras flechas junto com você na aljava e você vai precisar delas vou te dar um conselho se conecte com pessoas que tem o mesmo chamado que o seu você já viu aquele tipo de pessoa que você faz amizade e parece que você já são amigas de infância conhece há pouco tempo uma das coisas que eu amo na mentoria e no discipulado é esse lugar onde nós nos conectamos e eu vou dizer uma palavra para você para o ano de 2023 vai ser um ano de muita mesa vai ser um ano de muito discipulado um ano de muita mentoria é ano de menos multidões menos multidões e mais mesas mais rosto no rosto palavra eu tenho gente eu tenho viajado pontualmente esse ano porque eu quero me dedicar às mesas eu quero me dedicar a olhar no olho até um dia uma mulher me perguntou assim pastora no culto de mulheres lá em Criciúma quem já foi no culto de mulheres lá em Criciúma? já foi uma galera se você não foi fica o convite a cada 15 dias lá em Criciúma as mulheres de Curitiba são as famintas elas enchem ônibus elas vão elas se organizam vão com um monte de carro sempre tem alguém de Curitiba olha lá turma 7 do Casa de Isabel está ali tem alunas do Casa de Isabel aqui? uau e sempre vão lá e eu sempre e eu sempre vejo agora esqueci o que eu ia falar me emocionei que eu tenho voltado para a mesa eu tenho viajado pouco porque eu tenho pedido para Deus eu quero ser mais pontual naquilo que Deus está fazendo e lá na reunião de mulheres quando as mulheres vão quando elas né agora lembrei elas me perguntam como que você você dá conta disso tudo eu falei eu não vou dar conta disso tudo não dá mais para dar conta as pessoas perguntam como você dá conta do direct do Instagram não dou conta como que você dá conta do WhatsApp eu não dou conta eu tenho mil mensagens não respondidas não dou conta mais meu marido falou troca de telefone eu falei só trocar de problema porque o número vai acontecer a mesma coisa já troquei cinco vezes então não dá mais eu não consigo mais dar conta e aí ela falou como que você faz sabe o que eu descobri e que eu aprendi para aquelas que eu dou conta eu vou fazer com que aquela mulher se sinta a única na minha frente eu vou amar aquela mulher que está ali olhar para ela dar atenção para ela como se ela fosse a única mesmo que eu não dê conta de tudo mas aquilo que eu fizer eu quero fazer como Jesus faria eu digo para você talvez você não vai dar conta de tudo mas tudo que você puder dar conta faça o melhor que você pode não tenha medo de dizer não essa noite Deus está curando relacionamentos essa noite Deus está convidando você eu quero te tornar é um convite eu vejo assim ó é como se fosse uma como é que a gente fala uma oficina eu vejo uma oficina aberta sabe esperando você e Deus falando assim será que eu posso te tornar só que filha vou arrancar pedaço de você tem hora que você vai dizer Deus eu não vou dar conta Senhor deixa eu dar só uma respondidinha e ele vai dizer não filha eu quero que você seja parecida comigo eu quero plantar mansidão e humildade dentro de você eu quero fazer você caminhar não mais com aquilo que você vê você vai caminhar pela fé pelo que você não vê você vai ser uma mulher tão sábia que as palavras que você for falar vai ser decretos na sua casa na sua família eu vou começar a arrancar essa escuridão essa frieza espiritual que você se encontra quem quer? tem certeza? porque quando a gente escolhe gente um dia eu lembro que eu estava num culto culto de terça-feira na igreja que eu congregava anos atrás e aquele culto eu não queria ir eu fui porque o meu marido queria ir ele falou vamos no culto eu falei vamos ficar em casa vamos fazer uma jantinha ficar em casa ele falou não vamos no culto e eu falei meu Deus vamos quando eu cheguei no culto tinha um argentino ministrando e aquele homem começou a falar do que Deus fez na vida dele e no momento do culto eu falei assim eu fechei os meus olhos e falei assim Deus eu te dou tanto trabalho eu tenho resistido tanto aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida eu sou tão desobediente eu queria ter o coração desse homem ele é tão obediente aquele homem parou tudo o que estava fazendo ele falou essa moça de branco pode vir aqui na frente ai meu Deus você acabou de dizer que queria ter o que eu tenho de você ser uma pessoa de obediência imediata de uma pessoa que deixa o Espírito Santo moldar você você quer ainda? eu falei quero eu vim pra frente e a minha vida nunca mais foi a mesma eu permiti entrar num processo de me tornar de permitir que Jesus tocasse em mim arrancasse coisas no meu coração e é uma pergunta hoje você quer que eu comece o processo de tornar você eu vou moldar você lembra quando em Gênesis diz assim e o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne até no nosso casamento nós temos que esperar o processo de nos tornarmos uma só carne é um processo eu lembro que no começo do meu casamento a gente discordava muito hoje a gente pensa quase igual depois de 23 anos a gente fica parecido mas eu tive que esperar o tornar outro dia uma moça que não está casada há um ano falou vou me separar eu falei tu vai perder o melhor da festa passa-se um ano é difícil mas vai passar os melhores anos estão por vir é um convite hoje dos céus para você eu quero tornar você mas eu queria fazer um convite especial nessa noite primeiro talvez você entrou aqui dentro desse lugar hoje a convite de uma amiga talvez você já me escuta no youtube há muito tempo você estava desenhando esse momento quando essa pastora ir lá eu vou mas você tem vivido tão distante do senhor você ainda não entregou a sua vida para ele você não permitiu que ele te tornasse não houve uma decisão dentro de você dizendo assim eu quero entregar a minha vida para esse Deus eu quero que ele mude a minha vida eu queria essa oportunidade essa oportunidade nessa noite quais são as mulheres que tem aqui que você quer entregar a sua vida hoje para ele e dizer assim senhor eu preciso eu quero andar contigo você ainda não não conhece o senhor não anda com o senhor você pode levantar a sua mão bem alto levanta sem medo isso levanta você que precisa desesperadamente ser socorrida pelo senhor hoje ser socorrida que ele arranque depressão que ele restaure a sua vida que ele começa a mover no seu coração desesperadamente será que você pode vir aqui na frente rapidinho você que levantou a mão corre aqui vem seja rápida isso vem 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 que o senhor está resgatando você nessa noite vem 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 ele está pegando você a sua vida nunca mais vai ser a mesma vem isso isso vem vem filha vem filha isso isso vem 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 hoje o Espírito Santo te toca filha hoje ele te toca você tem tanta dúvida se você é amada tem tanta dúvida você não se sente amada hoje você vai receber uma revelação do amor de Deus isso você vai você vai receber a dose do amor de Deus sobre você a revelação do amor de Deus sobre a sua vida isso isso você que está aqui você que está dizendo assim eu não quero outra vida não precisa ajoelhar não pode ficar de pé você eu não quero outra vida eu quero me entregar você pode dizer isso agora para ele a minha vida não é mais minha a minha vida é tua diga isso diga isso eu queria que você repetisse comigo aqui na frente você que está aqui que você está entregando sua vida para o Senhor Jesus você fala assim comigo Senhor Jesus meu Pai meu Abba eu entrego a minha vida em nome de Jesus a tua presença muda tudo eu entrego tudo aquilo que eu consigo aquilo que eu acho que eu consigo consertar eu entrego tudo eu entrego aquilo que eu acho que eu sei e eu troco pela tua vontade na minha vida eu troco pelo teu agir na minha vida a partir de hoje toda a minha vida é tua em nome de Jesus em nome de Jesus eu o tipo que eu quero em nome de Jesus em nome de Jesus de Deus e todo o mesmo